Nas minhas primeiras impressões aqui do Moto G82 com 5G, eu falei pra vocês que era um smartphone que estava meio caro pelo que ele entregava. Mas agora, depois de quase um mês desde o seu lançamento, o preço dele caiu um pouquinho, mas será que vale a pena você investir a sua grana em um Moto G82? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje vamos bater um papo sobre o tal do Moto G82, smartphone intermediário da querida Motorola, certo? Moto G querido, né? A galera gosta de um Moto G, a galera adora um Moto G. E aí ó, se você quiser comprar o seu, vai ter link aqui na descrição, certo? Tem link na descrição, dá uma olhadinha aí nos preços e tudo mais. Mas enfim galera, eu sempre falo pra vocês que é bom você esperar passar aí pelo menos um mês do lançamento, porque esse smartphone, ele já baixou ali coisa de R$600,00 desde o seu lançamento. Provavelmente ele deve abaixar mais um pouquinho aí, tá? Eu não gosto de ficar falando de preço, porque preço varia muito. Então tem que dar uma olhadinha aí pra ver, mas é interessante ele ter caído de preço. Primeiramente, Moto G82. O que que ele é? Ele é um smartphone intermediário avançado, né? Ele não é um intermediário premium, certo? Mas é um intermediário avançado, porque ele sim, traz configurações interessantes, né? Ele traz um design legal, ele traz um design de muito bom gosto, certo? Motorola mandou muito bem aqui nele, ok? É um acabamento aqui, obviamente, em polímero, certo? Mas na mão ele fica muito bem, tá pessoal? Na mão ele fica muito bem e também ficou um aparelho bem bonito, tá? Pra quem gosta de Moto G, pra quem gosta do design do Moto G, ele manteve bastante, né? Com ali um vidro meio curvado ali no fundo, o padrão das câmeras ali na vertical, acompanhando bastante o que é a linha Edge, que seria o top de linha da marca, certo? É um aparelho que tem uma pegada boa, dá uma pegada boa na mão. Enfim, gostei do design, tá pessoal? Vou abrir aqui a gavetinha, porque talvez se vocês perderam aí as minhas primeiras impressões, esse é o smartphone que tem uma gavetinha que é o quê, ó? Ela é uma gavetinha híbrida. André, o que é uma gaveta híbrida? Bom, uma gaveta híbrida é basicamente uma gaveta onde você pode colocar tanto dois chips de operadora, certo? Você pode utilizar dois chips de operadora ou, tanto não, né? Dois chips de operadora ou um chip de operadora mais cartão de memória, né? Não dá pra você utilizar as três coisas mais interessantes que a Motorola, ao menos, mantém aí a possibilidade de você optar, certo? Então você pode optar. Lembrando que esse smartphone também tem a tecnologia 5G, ok? Na outra lateral nós temos aqui o botãozinho mais e menos e também temos aqui, ó, o seu botãozinho que é o leitor de impressão digitais, que fica aqui na lateral, que funciona muito bem, inclusive, tá pessoal? Então pra vocês verem como que funciona bem aqui o leitor de impressão digitais do Moto G 82 com 5G. E quando a gente vai aqui pra baixo, nós temos ali alguns pontos positivos, tá? Um segundo alto-falante porque esse smartphone possui áudio estéreo, o que é muito bom, tá? A marca trazendo de volta o áudio estéreo pra os smartphones da linha G, certo? Da linha G padrão, né? Sem ser o 100, sem ser o 200, certo? Temos aqui USB do tipo C e temos aqui, olha que legal, galera! A Motorola, que foi a primeira empresa a retirar a entrada de fone de ouvido no mundo Android, certo? Primeiro foi a Apple e depois a Motorola, trouxe aqui a nossa entradinha de 3.5 milímetros. Olha que bacana, cara! Pra você utilizar um fone de ouvido que, por sinal, vem dentro da caixa do Moto G. É, galera! Vem dentro da caixa esse fone de ouvido. E o que mais vem dentro da caixa? Vem também um carregador muito rápido. Se eu não me engano, são de 30 watts, cara, ou 33 watts. Tá ligado qual que é a diferença? Você tá pagando pra uma empresa que, pelo menos, mantém as paradas. Não é nenhuma, ai, nossa, que a Motorola é boazinha demais. Não! Ela tá fazendo isso porque ela sabe que a galera prefere, que a galera vai preferir pagar um pouquinho mais pra já ter o carregador, pra já ter um fone de ouvido. Cara, muito bacana isso aí por parte da Motorola. Mas, enfim, o design dele me agrada bastante. Faltou aqui, na minha opinião, talvez uma proteção IP67, né? Eu gosto desse tipo de proteção, porque outros concorrentes aí de outras marcas, como é o caso da linha A da Samsung, já traz essa proteção. Mas, enfim, cara. Quando a gente vai aqui pro display dele, aqui a gente tem um chamariz, cara. Aqui a gente tem um display com a tecnologia OLED. Meu amigo, minha amiga, muito bom! Nós temos aqui, ó, um display que tem 6.6 polegadas, certo? Mas o que mais que esse display tem, vocês me perguntam, e eu falo pra vocês, cara. Tem taxa de atualização de 120 Hz, cara. É, galera! Moto G com 120 Hz de taxa de atualização. A Motorola realmente mandou bem aqui no display desse smartphone. O AMOLED a gente já sabe, né, cara? Um display Full HD AMOLED, ele tem uma taxa de contraste muito boa. E pra poder mostrar pra vocês, eu vou até abrir aqui um videão no YouTube, só pra vocês terem noção do que que é. Pera aí. Então, botando aqui um videão da natureza no nosso Moto G82 5G. Temos aqui pra ele, galera, um display muito bom, cara. Olha, onde é preto... Essa aqui é a parada do AMOLED, né, do OLED, AMOLED e tal. Onde é preto, é realmente preto. E você vê aqui, ó, só um furinho ali, que é a câmera do smartphone, certo? E um nível de contraste, um nível de saturação muito bom. As telas IPS da Motorola eram boas, tá? As telas IPS eram boas, mas nada que se compara com o AMOLED, tá, pessoal? Então, a Motorola ter adotado o AMOLED nos seus novos smartphones da linha G, inclusive, em outros aparelhos mais básicos, cara, é um ponto muito positivo. Realmente, pra mim, tá ali entre os principais pontos positivos desse smartphone, tá? Isso e a próxima ponto que eu vou falar agora pra vocês, que são as câmeras do tal do Moto G82, cara. E o que a gente tem nessas lentes aqui é uma câmera de 50 megapixels, né, que seria a câmera principal, uma câmera de 8, que seria a câmera wide, e uma câmera macro ali de 2 megapixels. Eu, particularmente, preferia que eles tivessem colocado uma câmera de zoom ao invés de uma câmera macro. No vídeo, pessoal, na câmera frontal, o aparelho consegue fazer apenas Full HD, que é um ponto negativo, na minha opinião, certo? Seria interessante ele poder fazer ali uma resolução mais alta. Vou colocar aqui o resultado de câmera frontal e depois de câmera traseira, pra vocês se lembrem. Aqui, galera, com o vídeo na câmera frontal do Moto G82, certo? Enquanto ele grava aqui em Full HD a 30 fps, ele não consegue fazer 60 fps, muito menos 4K aqui na câmera frontal, certo? Bom, vocês que vão falar aí qual é a qualidade, o que vocês estão achando aqui da qualidade do Moto G82. Agora, vamos pro teste de câmera traseira. Uau, começando um vídeo aqui agora na câmera traseira do Moto G82. No caso, ele consegue fazer até Full HD ali a 60 fps, tá? Porque aí vocês vão falar pra mim o que vocês estão achando da qualidade no smartphone. Antes de começar a gravar, você pode optar por gravar com a câmera padrão ou com a câmera wide, né? Eu, particularmente, preferia que o aparelho pudesse, ou melhor, queria, gostaria que o aparelho pudesse fazer um Full HD 60, ao menos, na câmera frontal, tá? Os dois fizessem com o Full HD 60. Nem que fosse, não precisava nem ser 4K, mas se fosse 4K, era melhor, né? Porque hoje em dia é o padrão do mercado, mas você que tá vendo aí, pode deixar aqui nos comentários o que você tá achando da qualidade desse vídeo, beleza? Na minha opinião, é um aparelho que grava bem, certo? Mas óbvio que não é um, nossa, um top de linha, um iPhone 13 Pro Max. Não, é um smartphone intermediário que sim, dá ali um resultado bacana, um resultado legal ali nas suas gravações. Lembrando que na câmera traseira, né, ele consegue gravar em Full HD a 60 e na câmera frontal em Full HD a 30. Pra mim, na minha opinião, eu acho que esse aparelho deveria gravar Full HD 60 na câmera frontal também, tá? Pra ficar bem casadinha ali as lentes, ok? Mas vamos então pros resultados, começando primeiramente com resultados meus em ambiente com boa iluminação, certo? Primeiramente em pé ali, perto da palmeira, né, com a câmera padrão. O nível de saturação pra mim me agrada, é um nível que me agrada e agrada a maioria das pessoas, a galera gosta de foto saturada, câmera wide também tá muito boa, certo? E o modo retrato, cara, muito bom também, tá? Tá mandando muito bem ali o modo retrato dele também. Depois eu sentei ele no banquinho e fiz a mesma coisa, né? Ali, é... parece que a câmera wide, na minha opinião, tá um pouco mais escura, tá? Com um pouco mais de contraste. Mas no mais, ele tá entregando resultados bons. E aí eu saí por aí e tirei fotos do parquinho, né? Tirei fotos também das flores, né? Uma florzinha roxa ali, outra aqui. Foto dos arbustos, florzinhas vermelhas. Tentei fazer uma foto macro, mas não deu, tá? Eu particularmente acho que esse macro aqui, ele tá aqui só pra, bom, encher linguiça, na minha opinião. Mas enfim, a câmera do smartphone, a câmera traseira em ambiente diurno, tá com uma qualidade muito boa. Nível de saturação, nível de contraste e tals. E a câmera frontal também, tá, pessoal? Tirei uma foto ali, ó. Padrão ali perto das palmeiras. Me entregou um resultado muito bom. A sua câmera é de 16 megapixels. E o modo retrato também, cara. Com a diferença de que no modo retrato, ali atrás, ficou um pouquinho mais estourado. Mas nem foi tanto assim, não, tá? Me agradou bastante. E depois, fizemos fotos em ambiente com pouca iluminação, que foi aqui o meu estúdio. Esse mesmo estúdio aqui, sem os refletores ligados. Câmera principal, show de bola. Foi um dos pontos que mais me chamou a atenção, cara. O Moto G82 5G tá mandando muito bem aqui na câmera em ambiente com pouca iluminação, tá? Tá mandando muito bem. Câmera wide, mesma coisa. Óbvio que a câmera wide, ela tem uma qualidade um pouquinho inferior. Tem 8 megapixels apenas, mas conseguiu mandar bem também. E na câmera de retrato, mesma coisa. Se saiu muito bem. Na câmera frontal, mais uma surpresa positiva, tá? Ótimos os resultados. Tanto na padrão, quanto no modo wide. Então, o que eu posso falar pra vocês? Na minha opinião, essa é a minha opinião, obviamente. Moto G82, sim, tá com câmeras de smartphone intermediário avançado, tá? Não tá de intermediáriozinho, não. Tá câmera de intermediário avançado, realmente. Câmera que te agrada. Câmera que você não vai ficar triste ali com seus resultados. Até mesmo em ambiente com pouca iluminação. Obviamente, se for muito escuro, não vai ficar tão bom. Mas em ambiente com pouca iluminação, sim, tá muito bom. E o que também é muito bom é o like, né? Deixa o like aí. Porra, chegou na metade do vídeo. Você quer a metade do vídeo, pessoal? Tem mais coisa pra falar pra vocês. Mas não deu like ainda? Te ajudei? Tô te ajudando? Tá sendo uma parada bacana? Então, vamos fazer uma troca aqui. Eu te ajudo e você deixa o like. Também se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E o próximo ponto que eu entro aqui é um ponto que, bom, vamos lá. É o hardware, tá? Nós temos aqui pra ele um Snapdragon 695. Snapdragon 695. Que dá pra ele a possibilidade de utilizar a tecnologia 5G. Eu, particularmente, eu tenho um nariz meio torto com smartphones, com processador da linha 600, tá? Pra mim, um smartphone top ou um smartphone intermediário mais avançado, pra mim, minha opinião, viu gente? Deveria contar com um processador da linha 700. Na minha opinião, esse smartphone deveria ter vindo ali com o Snapdragon 700, 778 ou então 700 e 750, né? Não sei qual que é, eu esqueço o nome aqui, mas o 778 seria lindo aqui nesse smartphone, cara. Ele realmente ia estar aqui um aparelho, cara, imbatível. Mas, em termos de desempenho, é um smartphone que sim, você vai conseguir rodar tudo. Sua rede social, seu joguinho, né? Tudo que você quiser, você vai conseguir rodar de boa, galera. Suave, tá? Não dá pra você rodar, no máximo, um jogo pesado. Eu vou rodar um game aqui pra vocês terem noção do que eu tô falando. Então, peraí. Então, vamos lá começar nossa partida do Assorte 9. Deixa eu abaixar o volume, senão vocês não me ouvem. Vamos lá, então, galera. Saindo, e não temos respingo de água. Obviamente, né? Um processador da linha 600, né, pessoal? Mas, ele me entrega uma jogatina muito boa, tá? Olha lá, ó. Presta atenção. Tá vendo? O nível de FPS, a fluidez do game, tá muito boa, tá? Olha lá, vamos bater num cara aqui, ó. Tá vendo? Não trava quando eu bato num cara. Isso aqui, dependendo do processador, se for um processador mais básico, não dá, tá? Então, por exemplo, seu Free Fire, seu Codizinho, ah, seu Pub Mobile, cara, suavaço. Você vai conseguir rodar tranquilaço. Obviamente, no intermediário, os que são mais pesados. Mas, os mais leves, sim, dá pra você arriscar botar ali, no máximo. Um Genshin Impact da vida, obviamente, você vai ter que rodar ali no bem intermediáriozinho ali, pra você ter uma jogatina da hora. Mas, a maioria dos games, cara, sim, dá pra você ter uma usabilidade legal. Isso se reflete também ali, no uso de redes sociais, tá? É um aparelho aqui também, que tem a tecnologia 5G, o que é um ponto muito legal, cara. É você ter um aparelho na mão, que vai ficar bom por alguns anos, e ainda vai estar moderno por alguns anos. Drift, 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 um cavalo de pan... Tá maluco? Meu Deus. O dia que os outros caras, que faz vídeo no YouTube, eu tô lançando um desafio aqui, cara. Que demais. Se você é um YouTuber de tecnologia, meu irmão, tô te chamando pra um embate aqui no Ascote 9. Eu sou o melhor. Caralho, o maluco é brabo Na sorte nova, eu sou o rei da sorte nova Que dá cavalo de pau na chegada E só por isso mereço o like, né, meu irmão? Deixa o like aí, porque piloto de fuga igual esse aqui Muito difícil vocês encontrarem por aí, não é mesmo? Comigo é assim, escrevendo, lê o pau com medo E bom, galera, falando agora de software Eu recebo aquele software bem leve, bem pouco mexido, digamos assim Da Motorola, ela se orgulha, inclusive De dizer que é um smartphone que tem o Android puro Obviamente a gente sabe que não é puro, 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 certo? Ele tem ali algumas modificações da marca, obviamente, certo? Mas enfim, é o Android 12, vai receber o Android 13, certo? Com a modificaçãozinha bem básica da Motorola Um sistema operacional bem legal, bem bacana André, meu Deus! E a bateria? É, galera, bateria aqui também é um ponto legal É o mínimo que eu espero de um smartphone intermediário Que são 5.000 miliampéres 5.000 miliampéres é o suficiente Pra eu, que tenho um uso intermediário Tirar ele às 8 horas da manhã E ele vai me dar um uso ali De 6 horas da tarde Ainda com 35% de bateria Meu uso é um uso de redes sociais Uso de câmeras E tal e coisa e coisa e tal Se você é um gamer, se você gosta de jogar Você tirar o seu smartphone ali Por volta das 8 horas Quando for por volta das 3 da tarde Já descarregou, tá pessoal? 3, ali 2 da tarde Vamos lá, 2 da tarde Já descarregou 2 e meia, ok? Se você tem um uso muito leve Tipo, só usa ali volta e meia Pra mexer no WhatsApp Trabalha bastante durante o dia Até dá pra você chegar no meio do outro dia Certo? Mas não é um aparelho pra 2 dias de bateria Não, ok? Então pessoal O que eu posso falar pra vocês aqui Sobre o novo Moto G82 Da Motorola É que, bom Primeiramente Ele veio com uma tela linda demais Que é uma tela AMOLED aqui Com uma taxa de atualização de 120 Hz É um smartphone que mantém ali Aquele design de Moto G Que eu particularmente Acho bonitão, ok? Tá com câmeras muito boas Que tá entregando aqui um resultado muito bacana Certo? Até mesmo em ambiente Com pouca iluminação Ele tá mandando muito bem Aqui nas fotos Tem um hardware ali Mais ou menos, né? Um hardware bacana Que dá pra você jogar seus games Mas não espere jogar no máximo E uma bateria que sim Dá pra você chegar até o final do dia Além de ter a tecnologia 5G Caiu bastante de preço esse smartphone E vai cair mais um pouquinho Então sim Eu acho que vale a pena Você investir a sua grana Aqui no Moto G82 Com 5G Pode crer Se você clicar em um desses dois vídeos Que você continua por aqui no meu canal E se você clica na minha carinha Que tá ali Você se inscreve por aqui É isso aí Muito obrigado E até a próxima Don't get my face here to sing like Sing of my life on this world Killing me softly Read this song Killing me softly Read this song Telling my whole life Killing me softly Read this song Ooh 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 Ooh